Quero aprender como pegar esses novos 5 itens grátis aqui no Roblox, então assiste o vídeo até o final que eu vou estar te ensinando. Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra boné de olhos fechados. Será que você vai conseguir? E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Minota pra você estar aparecendo no final do próximo vídeo. O primeiro jogo é o Narsus Witch Rubs, pessoal. Dentro desse jogo, basicamente, é aquele famoso Monopoly Online, onde você precisa ficar passando pelo labirinto, ó, como você pode perceber, como se fosse um labirintinho que você ia ficar andando. E aí, conforme você vai andando, vai ter os itens aqui que você precisa estar coletando. O total que você precisa estar coletando, gente, são 10 itens que nem esse dali, ó, tá vendo? Tem esse roxinho. Então tem vários desses itens aí espalhados e conforme você vai jogando, você vai passando por eles. Eu vou mostrar aqui na prática, que eu acho que fica um pouco mais fácil de vocês estarem entendendo. A primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é pular nesse negocinho aí do dado, tá? Pra você estar conseguindo passar, né, pro próximo level, senão você vai ficar aqui parado pra sempre, pessoal. E lembrando que você também tem quantidade de moedinhas, ó, tá vendo? Ali em cima, conforme você vai jogando, você vai pagando moeda. E também tem os dados que você começa sempre com 15, pessoal. Mas então, vamos lá pro jogo que é o mais importante. Já coloquei aqui o primeiro dado e eu vou andando aqui, olha, a quantidade de dados. E parei aqui e ganhei algumas moedinhas. Como você pode ganhar, você também pode perder. E pronto, pessoal, você vai ficar andando e vai escolhendo pra onde você tem que ir. Você pode também estar comprando isso, que vai te ajudar, mas eu não vou comprar porque não precisa, tá? Você só vai gastar dinheiro com isso. E aí, pessoal, quando você for escolher, procure sempre ver aonde tem um item, tá? Você consegue ver mais ou menos, ó, dá pra ver que tem um item ali na frente, viu? Então, eu vou por esse caminho porque eu posso estar pegando esse item. Então, eu vou andar mais 5. E mesmo que você não pare em cima da casinha, não tem problema porque mesmo assim você ganha o item, beleza? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. O meu deu 5. No caso, eu teria que ter conseguido 2, mas mesmo assim eu vou conseguir o item, tá vendo? Olha, eu já passei por cima e é só vir aqui em comprar, tá bom? Ó, vai aparecer aqui 1 de 23. A gente precisa coletar 10 desses itens pra estar conseguindo, beleza? É só 10, mas é um pouco chatinho porque você demora um tempinho mesmo pra estar conseguindo coletar. Basicamente, você precisa ficar andando várias vezes aqui até conseguir os 10, então é só você ficar de olho pra estar conseguindo os 10. Olha, ali eu tô mostrando que eu já consegui pegar 2 pra vocês verem, tá? Mas é só isso. Vai ficar aí jogando o dado, encontra o item, compra ele. Tá, beleza, mas como eu já disse, você tem que ter essas moedas e conforme você vai jogando, você vai perdendo essas moedas, né? Então ali eu tô com 120, mas chegou uma hora, gente, que eu já não tinha mais as 30 moedas pra comprar e teve algum problema, tá, pessoal? É assim mesmo. É, você ganha e perde dinheiro muito fácil nesse jogo. E aí você fala, tá, mas aí, como que eu consigo mais moedas? Existem duas formas, se você ficar aqui parado durante um tempo com o jogo aberto, você vai ganhando algumas moedinhas, só que é muito pouco. É tipo 4 ou 5 moedas e a gente precisa de 30, então ia demorar muito. E por isso que esse jogo é muito legal porque ele dá alguns minigames que você pode estar jogando que você consegue estar ganhando bastante moedinhas, tá bom? Então eu vou estar mostrando agora uma hora, pessoal, que eu perdi muitas moedinhas e eu não tinha mais moedas pra estar conseguindo comprar. Que, por exemplo, foi essa hora, que eu só tinha 17 e eu precisava de 30. Então eu vou mostrar pra vocês como joga esse minigame. Basicamente, pessoal, você vai ter esses pop-ups que vão ficar aparecendo durante a tela e aí você não desmarca ele, tá? Você tem que deixar aí a tela e logar. E aí, basicamente, esses minigames, como você pode ver, é de ficar andando de um lado pro outro conforme aparecendo a imagem, né? Mas, assim, realmente você não vai perder se você errar o negócio. Eu errei várias vezes e não tinha problema. E, basicamente, no final você vai estar ganhando aí umas moedinhas e também algumas rolagens no dado. E aí você pode voltar pra jogar. Se ainda não for o suficiente o dinheiro, você pode jogar algumas outras vezes que também vai ajudar. Partiu agora pra última jogada aqui. E pronto, pessoal, completei. Vai aparecer aqui o pop-up, né? Falando que você ganhou o item. E pronto, o seu item já vai estar lá no inventário. O próximo jogo é o Singapurie Wonderland, pessoal. Aqui é bem simples. Assim que você logar, você precisa ficar aqui uma hora logado no jogo, pessoal. É só isso mesmo. Uma horinha aqui parado, esperando, tá bom? E, olha, até tem aqui essa partezinha onde você consegue ver a quantidade de tempo, tá? Pessoal, se você clicar, vai colocar quanto tempo falta. E aí você só precisa completar essa barrinha inteira. Mas, enquanto isso, pessoal, se você ainda não coletou os outros itens aqui desse jogo, porque ainda tem mais alguns, você pode estar coletando. Eu fiz alguns vídeos aí no canal ensinando a pegar. Tem esse daqui que eu já ensinei pra vocês. Tem esse outro aqui também que eu ensinei. E também tem esse outro lá que eu ensinei pra vocês. E agora vai ter esse. Então, pra não ficar aqui parado, se você ainda não coletou os últimos itens, aproveita e colega. Então, eu vou ficar aqui esperando. Daqui uma horinha, eu volto com vocês pra mostrar se realmente deu certo. Ai, pessoal, eu já tava cansada de esperar, mas agora faltam 10 segundos. Então, eu voltei aqui. Tava até sentadinho aqui esperando. E agora faltam 4, 3, 2, 1. E pronto, apareceu já o nosso bandage. E que a gente concluiu. E o item já tá lá no inventário. Próximo jogo é Bailon Land, acho que é assim que fala. E aqui, pessoal, a gente consegue tá pegando 3 itens. Então, eu vou começar pelo primeiro item. Que a gente só precisa tá coletando 10 desses parafusos que estão espalhados pelo mapa. Então, eu vou mostrar onde estão todos. Beleza, pessoal? O primeiro, gente, já tá aqui na porta, na sua cara. É só você pegar ele assim que você entrou aqui no início e já tá. O segundo, pessoal, eu peguei. Eu fiquei meio confusa pra qual eu iria primeiro. Mas eu acabei indo esse daqui. Olha, que você tem que passar pela essa pontezinha e tudo mais. Aí vai ter essa montanha russa e tal. E ali onde tem essa negocinha, né, de acampamento, vai tá ele ali bem brilhante. Que dá pra ver super bem. E aí, só você tá coletando ele. O próximo, pessoal, que eu peguei foi em cima aqui desse vulcão. Não tem nem como errar onde ele é. Ele é enorme. Então, é só você subir no vulcão. E aí, você vai olhar ali embaixo que ele já vai tá ali. E aí, só tá coletando ele, pessoal. O próximo que eu resolvi ir foi o da montanha russa. Sim, pessoal, é só você sair andando. Você também podia ir pelo trenzinho, né, pelo próprio carrinho. Mas eu não tava querendo esperar. Eu queria ir rápido. E aí, só você sair andando aqui no trilho. Que lá na frente, você vai tá encontrando ali a peça. Olha, já dá pra ver daqui. Não é demorado, não. É bem rapidinho. Você já encontra. Vamos agora para a quinta peça. A quinta peça, pessoal. Você vai ver a que tá aqui bem pertinho da entrada. Atrás desse cartaz. Vai tá ela ali escondidinha. Foi um pouco difícil de achar, mas eu encontrei. A próxima peça, pessoal, você só precisa vir aqui andando. Que ela tá ali na frente, olha. Não sei se você já consegue enxergar. E ali vai tá a outra peça. Que também tá um pouco escondidinha, mas dá pra encontrar. E aproveitando que a gente já tá por aqui mesmo. A gente vai ter que vir aqui nessa área. Que vai ter um dinossauro bem grande na entrada. É bem no início também. Eu deveria ter vindo aqui antes, mas tudo bem. E aí, você vai vir aqui, olha, gente. Pra esse lado dessa construção meio vermelha. E vai passar ali pelo carrinho. E já vai tá aqui a outra peça, tá bom? A gente pegou agora a sete. E vai para a oitava, pessoal. A próxima, pessoal, você vai tá aqui já no início. E vai subir nessa bandeirinha ali, né? Nesse teto ali amarelo. E você precisa conseguir passar ali. Que eu não consegui de primeira, né? Passar aqui por esse lado. E pulando aqui, você já vai tá encontrando a outra peça. Vamos agora pra próxima peça, pessoal. A próxima peça, lembra que a gente pegou ali atrás o negócio? Uma das peças. Agora a gente vai vir pra cá. E vai ter que subir aqui nessa roda gigante. Assim que você subir na roda gigante, pessoal. Você vai ter que esperar chegar numa certa altura. E você vai ter que pular no teto dessa daqui de baixo. Fazendo mais ou menos assim do jeito que eu tô fazendo. Pode ser que você não acerte primeiro, como eu não acertei. Mas aí você tenta de novo que você consegue. Não é tão difícil assim. E aí você consegue tá pegando ali no topo. A última, pessoal. É só você tá subindo aqui nessas escadarias. Que é ali na frente onde tem o vulcão e tudo mais. E aí você precisa fazer esse mini parkourzinho aqui. E ali já vai tá a peça no meio do parkourzinho. É bem simples. E pronto, pessoal. Pegamos todas as peças e desbloqueamos o primeiro item. Agora bora para o segundo item. Pra tá pegando o segundo item, você precisa entrar na parte aqui do lab. E aqui dentro você precisa clicar nessa opção do editor. Você pode vir aqui mesmo, né? Eu vou ter que ir colocando os trilhos. Mas nesse caso, gente, já tinham completado o trilho. Então eu tive que tá tirando alguns trilhos pra eu conseguir tá completando, tá, pessoal? Porque senão não ia dar pra caber. E aí, pessoal. É bem simples. É só você vir ali, clicar nesse trilho que tá no meio mesmo. Pode ser qualquer um, na verdade. E clicar ali no martelinho. E você vai fazendo isso até completar os 10 trilhos. É bem rapidinho. Você faz isso. É só clicar 10 vezes. E aí pronto. Você já vai tá desbloqueando esse carrinho super legal. Beleza? Bora pro último item. Pra tá conseguindo o terceiro e último item, você precisa tá jogando 3 minigames. O primeiro é esse do vulcão, pessoal. E aqui, pessoal. Assim que você entrar, você vai ter que fazer como se fosse um meio que um jogo ali de corrida. Tá vendo que tem aí o início? E o fim. E desviando de alguns obstáculos, tá bom? Você pode vir conversar ali pra entender melhor o jogo. Mas, pessoal. O que a gente precisa fazer é achar 3 vezes esse menininho aí, esse moço. Ou seja, pessoal. A gente vai encontrar ele uma vez em cada jogo. Então a gente tem que encontrar pelo menos uma vez ele aqui. Uma vez no outro jogo. Uma vez no outro. Pronto, pessoal. Eu vou ficar aqui jogando pra vocês verem. É só você sair aqui pulando e tal. E aí se você acaba caindo, você volta pro último checkpoint que você deu. Mas eu vou tá cortando pra não ficar muito chato. Você só precisa sair jogando. E assim que você chegar bem pertinho aqui do final, gente, não vai pra linha de chegada. Vai ter aqui, olha, essa área que você vai conseguir entrar pro lado. E aqui nessa área que você entra pro lado, você já encontra ele. Aperta o E, vê se você apertou o E, gente. Aperta várias vezes o E pra ver se você realmente clicou. E você não precisa finalizar. É só você sair aqui do jogo. O próximo jogo, pessoal, é o Treehouse. É esse daqui. Não precisa fazer nessa ordem, né? Mas eu tô fazendo nessa. Vou esperar que der o time. E vou mostrar pra vocês como ele funciona. Basicamente, ele é um parkourzinho que a gente vai ter que ir passando aqui. O problema é que se você cai ali, pessoal, você volta tudo. Não tem nenhum spawn até você chegar lá onde tá o menino. Pessoal, avisa pra vocês que deu uma bugadinha pra mim. O menino não apareceu. Então, se acontecer isso, você volta e entra de novo. Belezinha? O parkour, ele é até simples. E assim que você conseguir subir aqui em cima, pessoal. Você só vai encontrar ele aqui e vai clicar nele. E aí você já pode sair para o terceiro jogo. O terceiro e último jogo, pessoal, do Space Zumbi. Aquilo lá que a gente fez, né? O parkourzinho e tal. Primeiro, assim que você entra no jogo. Você vai ficar ali num lobby esperando as pessoas. Vai dar ali um minutinho. E assim que logar, pessoal, é bem simples. A gente não precisa jogar e nem entender o jogo. Eu também não entendi. Você só precisa vir aqui nessa partezinha, né? Que tem esse negócio vermelho que é a referência que eu peguei. E ali ele já vai tá. É só você clicar em E. E pronto, pessoal. Vai aparecer o nosso bandage. E agora a gente já conseguiu o último item grátis. E esse foi o vídeo, pessoal. Coloca nos comentários o que você achou desses itens. E qual vai ser o favorito. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.